Oi gente, eu estou hoje na fábrica da Cacau Show, que coisa linda gente Eu vou filmar um pouquinho para mostrar para vocês, é uma coisa, eu vou mostrar, é melhor Eu vou filmar um pouquinho para vocês 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 E aí Eu vou filmar um pouquinho para vocês Eu vou filmar um pouquinho para vocês E aí E aí E aí E aí Oi gente, já cheguei, estou na minha casa Filmei um pouquinho para vocês Eu vou filmar um pouquinho para vocês Eu vou filmar um pouquinho para vocês